Na região central de Virgolândia, um homem de 29 anos, ele foi preso no último sábado por ter matado o pai, gente. O crime foi registrado no ano de 2015. A prisão foi realizada durante um patrulhamento onde os militares descobriram em uma consulta ao sistema informatizado que havia um mandado de prisão em aberto em desfavor do homem, né? Ele foi conduzido para a delegacia de plantão de Goiás. Em 2015, tinha matado o pai e estava vivendo tranquilo, né? É. Rapaz, sinceramente, viu? Não sei imaginar. Não sei. Não consigo imaginar. O que tem na cabeça das pessoas, sinceramente.